A Canoa Virou Siri pra cá, Siri pra lá, Maria é velha e quer casar Siri pra cá, Siri pra lá, Maria é velha e quer casar A Canoa Virou por deixarem-na virar Foi por causa da Maria que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Maria lá do fundo do mar Siri pra cá, Siri pra lá, Maria é velha e quer casar Siri pra cá, Siri pra lá, Maria é velha e quer casar A Canoa Virou por deixarem-na virar A Canoa Virou por deixarem-na virar